O presidente Lula acaba de assinar um decreto que trata da regola de associação de rebate de dívidas no Rio Grande do Sul, relativa à questão da estiagem. Nós temos aqui presentes conosco o nosso ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o nosso presidente da Conab, Endegar Preto. Então, nós convidamos vocês para que eles possam aqui detalhar e apresentar para vocês a importância e o alcance das medidas desse decreto que o presidente acaba de assinar. Por favor, ministro. Bom, eu quero cumprimentar toda a imprensa. Nós estamos aqui, o ministro Paulo Pimenta e também o presidente da Conab, Endegar Preto, ambos do Rio Grande do Sul, a Fernanda Machiavelli, que é a secretária executiva do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Desde o mês de fevereiro, nós temos uma equipe trabalhando os efeitos da seca no Rio Grande do Sul. Nós tivemos lá, fomos quatro ministros lá, o ministro Paulo Pimenta, o ministro Elton Dias, Brasil e também representantes do Ministério de Desenvolvimento Regional. E desde então foram fornecidas água para as cidades, que não tinham água, além do fornecimento de água cesta básica. Agora os agricultores receberam 10 mil famílias que estão recebendo o crédito de instalação, são as famílias que moram em assentamentos, 5 mil famílias que estão recebendo fomento e agora o presidente Lula acaba de assinar uma medida de muito impacto. Isto é, os agricultores que trabalham principalmente na pecuária, pecuária leiteira, eles não têm seguro agrícola. É muito difícil você fazer um seguro agrícola. E assim, o presidente Lula está dando um desconto nas prestações vencidas, nas que estão vencendo e nas que irão vencer de 25%, totalizando um valor de 230 milhões de reais para os agricultores do Rio Grande do Sul que estão sofrendo os efeitos da seca naquele estado. O presidente Lula também nos pediu para, junto do estado, fazer um trabalho agora de prevenção dos efeitos das secas para o ano que vem, que já é o terceiro ano de seca e pode ter uma seca no ano que vem, já que ela tem sido recorrente. E por essa razão, hoje o presidente Lula, antes de viajar para o Japão, ele fez questão de assinar esse decreto que foi preparado aqui no âmbito do governo para esse desconto para os agricultores do Rio Grande do Sul. As entidades do campo, todas elas nos pediram esse resultado que está sendo entregue hoje pelo presidente Lula e ele deve ir ao Rio Grande do Sul meados de junho. E assim nós faremos um balanço do conjunto de ações para a seca, mostrando que já nos primeiros cinco meses desse governo, o governo deu uma resposta contundente para os agricultores em relação aos efeitos de uma seca grave que atinge o Rio Grande do Sul. Então essa é uma medida muito potente, uma medida esperada e ele fez questão de não aguardar a volta dele, fazê-lo antes da ida dele para o Japão. Já muitos desses contratos estão vencendo essa semana. Então no vencimento desses contratos, certamente o agricultor já vai poder negociar esse desconto nos seus contratos que foram feitos aí durante o ano passado e que deveriam ser pagos esse ano. Então essa é a notícia para os agricultores do Rio Grande do Sul que estão vivendo efeitos gravíssimos da seca e evidentemente agora o próximo passo é junto com o governo do Rio Grande do Sul uma ação de prevenção desses efeitos para uma seca que deve acontecer, infelizmente, no ano que vem. Então é isso que a gente tem que falar, não sei se o senhor Degar gostaria de dar uma palavra. São os contratos que estão vendendo esse ano. É contrato para a pecuária. São contratos na pecuária. Normalmente são ração e são empréstimos bancários. Pessoal, pessoal, é isso. São cinco... É isso. Ok. Se o senhor Fernando explica aqui, pode se pegar. Boa tarde, senhoras e senhores. É muito importante esse momento lá para o nosso Rio Grande do Sul, que é um estado que produz muito e infelizmente nos últimos quatro anos, três anos foram de estiagem. E uma maior do que a outra. E muito possivelmente nós vamos continuar convivendo com a seca. O que nós estamos preparando aqui do governo federal é uma política permanente da gente conviver com a seca, não com o sofrimento, mas de ter orçamento reservado, fazer investimentos, obras, que a gente possa reservar água no momento que chove, porque tem chuva que pode, enfim, a gente reservar essa água. Como disse o ministro Paulo Teixeira, nós vamos fazer essa previsão antes, atuar com antecedência, para que quando chegar a seca os efeitos não sejam tão dramáticos como tem sido nesses últimos anos. Aquela primeira medida dos 430 milhões que foi feita lá atrás no início atendeu as necessidades básicas, especialmente dos mais carentes, garantimos água potável, garantimos comida para humanos e animais. E agora essa medida que pega agricultores mais estruturados, que não tinham seguro agrícola, e que com essa medida agora pode ficar mais tranquilo. Todos os contratos, todas as dívidas, então, contratos agropecuários de janeiro a dezembro, as vencidas é que irão vencer, terão impactos positivos, então, com essa medida, que o presidente acabou de assinar este decreto. Secretário. Vou explicar para nós. De janeiro a dezembro do ano passado. Ela vai explicar agora, tia, a mensagem. Vamos lá. Então, olha, eu sei que aqui os jornalistas, então, que não cobram o agro, né? Então, é um rebate nos empréstimos que foram contraídos no Pronaf. Pronaf é o programa de crédito da agricultura familiar. Esses empréstimos foram contraídos no ano passado e, com a seca, com a estiagem no Rio Grande do Sul, esses agricultores perderam a sua produção. A consequência é que eles não estão conseguindo honrar esses empréstimos. Então, como medida para garantir, aqueles agricultores, obviamente, que tinham seguro pro agro, estão cobertos, os que não estavam, então, estavam reivindicando um apoio do governo federal. Então, nós vamos cobrir com 25% de rebate, que é um desconto, todas as parcelas vencidas, vincendas e prorrogadas de janeiro a dezembro de 2023. Então, eles vão ter esse desconto de 25%. Ao total, são 36 mil operações, ou seja, 36 mil beneficiários, operações de crédito que vão ser beneficiadas com esse desconto. O valor total são 230 milhões de recursos, então, que a gente está perdoando, vamos dizer assim, com esse rebate, vamos estar fazendo esse desconto nos empréstimos desses agricultores familiares. São 36 mil operações de crédito que estão sendo cobertas. E elas estão em qual banco? É um banco só. Não, são diversos bancos, Banco do Brasil, a Cressol, Cicredit, as cooperativas de crédito, todas as instituições financeiras que operam o Pronasc. E elas terão mais de uma operação? Pode. Pode. Pode até duas. Mas tem um limite de benefício. Tem essa questão, então, que é, assim, para conseguir beneficiar todos. Ok. É isso? Só uma, assim, completando. São 36 mil contratos agora, mais 10 mil de crédito de instalação. Então, 46 e mais 5 mil de fomento. Então, são 51 mil famílias que estão sendo beneficiadas no dia de hoje no Rio Grande do Sul. Por isso, 51 mil famílias com o conjunto das políticas que foram anunciadas ali em março e que foram anunciadas, foram assinadas hoje pelo presidente Lula e que estão chegando no Rio Grande do Sul. Obrigado, gente. Perfeito. Obrigado, pessoal. Tem uma dúvida técnica. Aí, por exemplo, vamos falar sobre o Brasil que operacionalizou aí esse investe. Quem é que paga o Brasil? Não, é essa medida de hoje. Não, é o seguinte. A União está pagando o que ela está dando de desconto. O resto é o agricultor. Nós chamamos os cinco bancos, nós chamamos essa semana passada, fizemos uma reunião com os cinco bancos e os cinco bancos orientamos já e essa orientação, a partir de hoje, o decreto assinado será repassado e esse dinheiro do desconto, a União que está cobrindo esse dinheiro do desconto. Foi um remanejamento que está sendo feito para essa atividade no Rio Grande do Sul. Obrigado, gente. Obrigado, senhora. Obrigado, gente.